Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Diário Mais. Nossa gravação hoje é aqui no estúdio. O Diário Mais tem passeado bastante, né? Vocês me acompanharam aí fazendo bastante coisa pelas ruas. Mas eu estava com saudade desse nosso estúdio lindo aqui, decorado pela Marta Tchalli Decor. E é isso, vamos começando hoje em grande estilo. A minha convidada, vou apresentar para vocês, é a professora fisioterapeuta Glória Viana da Rosa. Tudo bom, Glória? Tudo bom, boa tarde. Já está famosa, né? Porque a Glória participa na nossa programação aqui, nos intervalos da nossa programação. A Glória dá umas dicas aí, está todo mundo perguntando, né? Com certeza. Gente, olha só a postrologia. O que é postrologia, Carol? O que é que ela faz? E ela faz mágica. Glória, vamos lá. Hoje nós vamos falar especificamente de DTM. E por que nós pincelamos esse assunto? Eu tive um problema particular, né? Com uma pessoa lá em casa que não estava conseguindo dormir, gente. Não estava conseguindo abrir a boca. E eu falei, como é que faz? Leva em quem? A Glória falou, Carol, eu resolvo. E ela resolveu mesmo. Queridíssima você. Um trabalho magnífico. Glória. Obrigada. O que é DTM? Conta para o pessoal. Pois é. Disfunção temporomandibular. Essa sigla. E é uma coisa interessante. Porque muita gente tem e não sabe o que tem. E fica numa via cruz, procurando uma série de profissionais para tentar tratar desse problema. E muitas das vezes nem encontra. E acaba, como você viu, sofrendo absurdamente. Então, o que é a disfunção temporomandibular? Na realidade, é um distúrbio nos músculos da mastigação. Ou também na articulação que faz você abrir e fechar a boca. Então, às vezes, você tem problema nessa articulação, no músculo. Ou nos dois. E acaba acarretando uma série de problemas. Tais como dificuldade em abrir a boca. Dificuldade de mastigar, de bocejar, de falar. Além disso, você começa a ter, muitas das vezes, dor no pescoço, na cabeça. Essa dor, então, pode refletir para outros locais. Sim, ela pode não só ficar nessa região orofacial, como também repercutir nessa região do pescoço e até no ombro. Certo. É exatamente por isso que eu quis trazer o tema aqui, gente, da DTM. Porque, de repente, você sofre com isso e não entende muito bem. Porque ela começa uma dor, a princípio, moderada. E depois ela fica muito intensa. E você começa a dor de cabeça, a dor na coluna. Daqui a pouco, você não está conseguindo mastigar, como você falou. Eu passei com uma pessoa próxima e eu vi que, realmente, é muito complicado. E aí, como é que a gente faz? Quando a gente repara esses sintomas, como é que faz? Pois é. Primeiro, é exatamente descobrir, verdadeiramente, se é disfunção temporomandibular. É uma coisa interessante que, muitas das vezes, a DTM está associada a um distúrbio na região do pescoço também. Mas por que o distúrbio? Porque, na realidade, essa região é muito relacionada a anatomomorfológica, quer dizer, morfofisiologicamente. Uau, é quem entende, né? Vamos lá, o que é isso? O que seria isso? Veja bem. O músculo que abre a boca, ele também é um músculo que participa nesse movimento de dobrar o pescoço. Por exemplo, um outro músculo, que é um músculo que se liga à escápula, esse osso que fica aqui atrás do ombro, ele também vai se ligar a um osso aqui, um osso ióide, e esse está se ligando à mandíbula. Então, você imagina, se eu puxo o meu ombro para o lado, para trás, por exemplo, eu posso puxar esse osso para o lado e esse osso pode puxar a mandíbula para o lado. Gente, é um conjunto, um trabalho em conjunto. Aí você vê, a mandíbula roda, aí as duas articulações desalinham, a musculatura começa a sofrer alteração mecânica, os toques entre os dentes começam a se alterar, e aí você tem uma série de coisas. Você tem uma sobrecarga na articulação, uma sobrecarga na musculatura, ou nos dois. E uma coisa interessante é que aqui é uma região que está intimamente relacionada também ao ouvido. Então, muitas das vezes, você pode ter dor no ouvido, zumbido, associado a esse mau alinhamento da articulação templo-mandibular, devido, por exemplo, a uma projeção posterior do ombro. Olha que loucura. Gente, é muito interessante mesmo. E na hora do tratamento, eu vou ser franca, eu não ia pensar que uma fisioterapeuta poderia cuidar. E você cuidou tão bem e resolveu o problema. Como isso? Qual é o tratamento? Exatamente. Esse problema é um problema, na maioria das vezes, mecânico. Durante muito tempo, ele foi considerado um problema oclusal somente. Hoje, a oclusão vem sendo considerada mais um fator de risco do que etiológico propriamente dito. Na realidade, o que a gente tem é uma alteração na motricidade, uma alteração no alinhamento mandibular, que muitas das vezes está atrelada a um mau alinhamento da postura, tanto da cabeça em relação ao pescoço, como do resto do corpo. Você imagina, uma perna curta, por exemplo, poderia desenvolver um distúrbio na articulação templo-mandibular. Então, isso é absurdamente relacionado à fisioterapia, à cinesioterapia, às técnicas que compõem a fisioterapia. Então, realmente, aquele que é especializado nessa área consegue perceber claramente essa relação do sistema mastigatório com todo o resto do corpo. Legal. E essa área aqui tem muito a ver também com os especialistas em odonto, os dentistas. E aí, vamos lá, vamos falar. Essa área aqui, eu sinto dor e aí eu procuro um dentista. Às vezes, é só com o dentista que resolve? Como é que a gente faz? Às vezes, você vai procurar o dentista e, às vezes, você vai procurar a fisioterapia direto. Hoje, eu até converso com alguns dentistas falando que, muitas das vezes, por exemplo, um tratamento ortodôntico, seria interessante ele ser precedido de uma avaliação da fisioterapia, principalmente da parte de postrologia. Você diz antes de a gente colocar o aparelho. Antes de colocar o aparelho. Porque você pode, muitas das vezes, fazer o ajuste postural e aí, sim, até o tratamento oclusal fica mais fácil. E, às vezes, se o fator etiológico, o fator causal, da má oclusão, não for por causa das alterações dos contatos entre os dentes, você pode, inclusive, piorar. Caso você venha fazer um tratamento ortodôntico sem gerar um tratamento prévio de postura, de correção postural. Que interessante. Então, essa relação dentista-fisioterapeutas. Então, se você é dentista, fica ligado aí nessa dica que a Glória deu, que é bacana. De repente, bate um papo com a Glória e com outros fisioterapeutas. Porque, então, se você for ver um paciente, ah, quero mudar aqui o sorriso, mexer, colocar o aparelho, de repente, existe uma questão postural a ser corrigida antes ou paralelo. Sim. Uma coisa interessante é que, quando eu comecei a trabalhar com disfunção, tem mais ou menos uns 20 anos, aproximadamente, eu comecei por causa de um dentista, um bucomaxilo, uma pessoa maravilhosa. Foi quem começou a observar o gozado. 20 anos atrás, ele conseguia ter essa visão fantástica. Realmente, era um homem além do seu momento, do seu tempo. E foi ele quem nos chamou, na época, para a gente começar a trabalhar com disfunção. E foi quando eu encontrei... Na época, eu não entendia, eu não sabia qual era a relação disfunção, corpo e, enfim, fisioterapia. Inclusive, nos cursos de fisioterapia, na maioria das vezes, se eliminava a cabeça. E, depois disso, não. A gente viu que era uma relação tão íntima entre o corpo e a articulação e o sistema mastigatório, que foi muito legal. A gente começou a desenvolver um trabalho lindíssimo, lá em Nova Iguaçu. Ficamos, durante muitos anos, fazendo esse trabalho bem interessante. Infelizmente, hoje, ele não está mais entre nós. Mas, na realidade, foi ele quem nos buscou. Foi ele quem pescou. O buco maxilo foi até os fisioterapeutas e reparou essa questão postural que pode envolver toda essa questão aqui, que é a DTM. Além disso, gente, a Glória trabalha com uma série de questões, como eu comecei falando, principalmente a posturologia, que engloba bastante essas coisas. Então, fique ligado sempre aí na Diário. E lá no nosso canal do YouTube, também tem lá. Se você procurar a Glória Viana, né? YouTube, Diário TV Teresópolis. Glória Viana, ela tem uns assuntos, ela dá umas dicas e mostra um pouquinho do tratamento dela. Então, você pode marcar, já dá a sua consulta. E eu falo isso porque eu sei que tem gente que assiste a gente em casa, a gente vive numa correria e, às vezes, para para ver esse programa, para para ver a gente no YouTube e aí você fala, caramba, eu tenho isso. Estou aqui trabalhando com dor, estou aqui trabalhando, estalando, meu ouvido está incomodando, porque a gente sabe que isso é muito chato, tem muita gente. É verdade, é verdade. E aí, gente, está aqui. A Glória pode ajudar vocês. Agora, Glória, vamos falar um pouquinho de tensão. Prejudica? Com certeza. Uma coisa interessante é que um dos motivos pelos quais se desenvolve disfunção são os chamados hábitos parafuncionais. Então, o que é isso? É a gente usar inadequadamente a região orofacial. Como roer unha. Ninguém deveria estar roendo unha, né? Mascar chiclete em demasia. Quando eu falo em demasia, 30 minutos mascando chiclete já é demasia, já é um absurdo. A boca tem que relaxar. A gente não fica andando 24 horas, não é? A boca também não pode ficar movimentando o tempo inteiro. Então, às vezes, esse hábito de roer unha, chupar dedo, apoiar-se sobre a mandíbula, deitar com a mão embaixo da mandíbula, Estou aqui me identificando em tudo, gente, vocês. Pode desalinhar essa região e ser um dos fatores que vai desenvolver o problema. Só o fato de eu ficar assim, eu posso desalinhar? Só isso. Gente, olha isso. Agora, você imagina assim, mascando chiclete. Pior ainda. Você joga o côndulo mandibular para trás e começa a comprimir uma região chamada região retrodiscal, que é uma região altamente nervada e vascularizada e que, na maioria das vezes, gera um problema chamado retrodiscite, que gera uma dor nessa região, indo para o ouvido, que é uma dor absurda. E você imagina, toda vez que uma pessoa roe unha, geralmente, quando ela está nervosa, ela roe muito mais. Se ela morde o lábio, quando ela está nervosa, ela morde muito mais. Então, o estresse, a ansiedade, muitas das vezes, é o gatilho para desenvolver uma crise. E, de repente, você não conseguir nem mais comer, falar, olha que loucura. É loucura. É bastante desagradável. E bastante gente sofre. Tem algum caso contrário de eu ter uma enxaqueca e não sentir dor exatamente aqui, nessa região, e aí ter uma enxaqueca que eu posso investigar também? É. Eu vou tirar o termo enxaqueca e vamos colocar cefaleia, dor de cabeça. Porque você pode ter uma cefaleia enxaquecosa e você pode ter uma cefaleia oriunda de um problema de origem muscular. E você pode ter uma cefaleia, uma dor de cabeça, essa oriunda de um problema na região crânio-cervical, da cabeça com o pescoço. Então, sim. Então, são três regiões, são três situações diferentes, com tratamentos diferentes. Quer dizer, eu posso ter uma dor de cabeça cervicogênica, então, devido a esse mau alinhamento, essa alteração nessa região, principalmente mais proximal, mais próxima à cabeça, Então, quando há esse desalinhamento, uma falta de força na musculatura profunda do pescoço, um mau alinhamento do pescoço, isso pode levar a uma dor de cabeça também. E você pode ter a dor de cabeça oriunda dos músculos mastigatórios, como a gente falou. Além de uma cefaleia enxaquecosa, que aí, nesse caso, ela é de origem vascular, enfim, aí, nesse caso, com certeza, a neurologia é a melhor indicação para o seu tratamento. Mas, no seu caso, você consegue corrigir, se for uma... A disfunção, quer dizer, a cefaleia oriunda desse comprometimento muscular ou mesmo oriunda desse problema crânio-cervical. Aí, nesse caso, a fisioterapia, ela é muito bem-vinda nessa... Exatamente por quê? Porque ela vai corrigir o problema mecânico. Ela vai corrigir a força da musculatura, o alinhamento mandibular, o alinhamento crânio-cervical, o alinhamento postural. Então, é em cima disso que a gente consegue minimizar. Além do que, exercício também é excelente para minimizar a tensão. Legal. E é isso que eu quero perguntar a ela. E aí, os exercícios, eles também, de alguma maneira, vão intervir na tensão muscular, no estresse e na ansiedade. E, além de procurar atividade física, vocês ficaram curiosos? Como que funciona o tratamento? Quais são os exercícios com vocês, com a fisioterapia? Bom, você me colocou numa saia justa. Porque, na realidade, são vários exercícios. São várias as ferramentas que a gente tem para tratar. Poderia citar algumas delas. Primeiro, realmente, é o exercício, para corrigir o movimento. A gente chama, por exemplo, exercício para rotação condilar. Quando você coloca a língua no céu da boca, abre e fecha a mandíbula, mantendo o alinhamento. Isso é um excelente exercício. E aí você acompanha isso e vai ensinando o paciente. É um exercício, inclusive, que é interessante todo mundo fazer. Todo mundo está tenso? Coloca a língua no céu da boca. Língua no céu da boca. Abre e fecha a mandíbula. Isso relaxa a região. Isso ajuda no alinhamento. Umas seis vezes, repetindo isso. Seis vezes ao longo do dia. Quer dizer, seis e vai repetindo seis, depois mais seis, depois mais seis. Trinta e seis vezes você pode estar desenvolvendo esse exercício ao longo do dia. É bem legal para relaxar. Agora, existem outros tantos que aí, nesse caso, vai depender do fator causal. O que verdadeiramente está desenvolvendo. Então, por exemplo, pode ser um exercício para a correção do pescoço, da força muscular do pescoço. Pode ser exercícios para a força muscular dos músculos, da mandíbula. Você usa alguns acessórios que a pessoa pode ter que fazer. A gente usa hiperboloide, que é um acessório bem interessante, que ajuda a fortalecer a musculatura, alinhar, a realizar contatos, até estimular a extrusão dentária de criança, por exemplo. Então, você consegue corrigir. Estimula também o crescimento mandibular e maxilar. Isso, obviamente, falando de criança. Porque você começa a trabalhar com esses contatos através desse instrumento, desse hiperboloide. Então, tem vários exercícios. Mas aí, eles são muito mais específicos para cada problema que o indivíduo possui. São exercícios super diferentes para a região, que a gente nunca viu, que ela entende. A gente faz, é super bacana. Você atende criança, então... Pois é. Eu não sou especialista em criança. Acima de oito anos, eu consigo trabalhar. Algumas correções. Abaixo de oito anos, realmente, não é aquilo que eu verdadeiramente tenho condições de fazer, de trabalhar. Acima de oito anos, gente, se você ficou curioso, se você se identificou, sabe alguém que tenha isso, vai lá no nosso canal no YouTube, caso você esteja vendo pela Diário TV. Você vai no canal da Diário TV, manda o link para a pessoa assistir. Essas curiosidades. Eu fiquei super curiosa. Quando eu conheci a Glória, eu falei, Glória, você tem que ir no programa para falar sobre isso. Eu nem sabia que isso existia. E aí, a Glória me salvou lá. Né, Glória? Que bom, né? Pois é. E tem muita coisa para falar. Olha, ela tem cada assunto que a gente nem imagina, que a gente pode corrigir. Questão postural, planta dos pés. Ih, tem muita coisa para a gente falar, né? Muita coisa. Fisioterapia é fantástica. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. É verdade. Realmente. A posturologia é uma linha linda. Eu comentei com você sobre terapia do movimento rítmico, que é outra coisa, que vem crescendo absurdamente no mundo todo e chegou aqui no Brasil. Inclusive, a primeira representante do método veio à Unifeso fazer uma palestra. Quer dizer, foi muito legal, foi muito bom. E é um tratamento com um resultado fantástico, inclusive para a ansiedade, para o estresse. Bacana. Enfim, então tem muita coisa interessante dentro da minha área. Bom, sendo assim, eu te convido a fazer mais, tá? Com certeza. E aí, nós vamos trazer outro assunto aí. Se você gostou, você dá um joinha lá no YouTube para a gente ou então mande mensagem aqui para a nossa redação e acompanhe a Glória Viana aí, que está na nossa programação agora, nossa colega, dando várias dicas e diz aí o que você quer saber. Glória, obrigada. Obrigada a você. Um abraço para os seus alunos, que estão sempre aqui falando com a gente. Um abraço enorme para todos eles, aquelas gracinhas. Então, ótimo, então. E eu vou para o intervalo e volto já, já. Tchau, 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 tchau.